E para começar o programa de hoje, vamos falar do lançamento do livro de Humberto Capay, um fotógrafo capixaba que tem uma percepção incrível do nosso estado. Ele reuniu em um livro 180 fotografias de toda a diversidade cultural que o Espírito Santo oferece. Apesar do livro se chamar Espírito Brasileiro, Humberto Capay, um fotógrafo capixaba, pegou a essência e captou o seu olhar em cima da diversidade do Espírito Santo, não é mesmo, Humberto? Exatamente. Brilhante sua interpretação. Então, esse livro, quero destacar inicialmente, ele traz esse nome, porque todas essas fotos feitas no Espírito Santo, tratando da cultura, da economia, do paisagismo, da natureza, podem muito bem, essas fotos podem representar qualquer canto do Brasil, entende? Daí essa provocação do Espírito Brasileiro, a brasilidade está em nós, assim como toda essa diversidade está no Brasil. Humberto, você sempre foi um fotógrafo que exaltou a cultura capixaba, e com seu olhar sensível, perceptivo, você conseguiu perceber que existe algum tipo de cultura, algum item aqui no Espírito Santo, que os próprios capixabas não tenham captado ainda? Eu acho que a cultura, a cultura é aquela coisa que a gente tem impregnado, mas a gente não consegue decodificá-la, isso se dá por um trabalho educativo, por um trabalho de reflexão. Você come com garfo e faca, você nunca se perguntou por quê? Por que você não come com as mãos? Ou seja, nós trazemos elementos culturais na gente, que com a reflexão, com a crítica, sobretudo com o coletivo, a sociedade, isso vai se transformando. A cultura, costumo dizer que a cultura é o elemento essencial para a transformação, mas é o que mais lentamente se transforma. Eu me descubro, depois de 20 anos de fotografia, 20 anos, fotografando prioritariamente nessas cores, e buscando fotos em verde, amarelo, azul e branco, sem nenhuma intencionalidade. Está impregnada, está lá gravada. Humberto, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo lançamento dessa grande obra, e eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, que a gente está aqui falando com o pessoal que está em casa, e te desejar os parabéns de verdade, em nome do Adilson Caetano, que é o diretor do nosso programa. Eu quero meus minutos finais, para agradecer a Dilson, parceiro de vários trabalhos, queridíssimo. Quero agradecer a você pela simpatia, a nossa amiga Câmara de tantos trabalhos também. Robson Vieira. Robson Vieira, sim. E mais uma vez agradecer a Shell pelo patrocínio desse livro. E muito obrigada pela sensibilidade também de você trazer aí, talvez uma cultura que muitos capixabas ainda não conhecem do Espírito Santo. Sim, o papel é sempre esse, a gente está trocando, trazendo coisas que a gente tem para os outros, assim como todos os fotografados, e essa terra generosa trouxeram tantas coisas boas para mim. Obrigada e sucesso. Muito obrigado. Vou falar agora com o Jace Teodoro, ele que é cronista da cultura capixaba, é jornalista e recentemente também lançou um livro, está aqui prestigiando o Humberto Capay. Você se surpreendeu com o livro? Não posso surpreender com o talento do Humberto, todo mundo já conhece. Ele tem o toque do gênio, ele sabe olhar para a coisa, para o personagem, para o lugar e dá o toque de gênio dele, um esteta da arte. Pois é, gente, eu dei aí uma folheada no livro, está realmente incrível para você que é amante da fotografia e principalmente que é amante da cultura capixaba, tem que adquirir e tem que conferir o livro do Humberto Capay, porque está maravilhoso.